a comunidade de elixir uma caracterização preliminar então essa foi a palestra que eu apresentei lá no elixir brasil 2019 no dia 26 de maio eu sou adolfo neto no twitter e no instagram e eu sou professor da utfpr curitiba então falei um pouco sobre a minha história eu fiz ciência da computação na universidade federal de alagoas pois fiz o mestrado em ciência da computação também lá na federal de pernambuco e eu fiz meu doutorado em ciência da computação no instituto de matemática e estatística da usp agora eu sou professor na utfpr curitiba que é uma universidade que o campus onde eu atuo é o campo centro aqui da universidade de curitiba ele ocupa uma quadra bem pertinho do centro de curitiba no bairro rebouças eu sou atualmente eu sou professor e coordenador do mestrado profissional em computação aplicada e também professor dos cursos de engenharia de computação sistema de formação que exemplos de nossos alunos uma comunidade bem diversa de alunos também faço parte desse projeto emílias armação em bits que procura incluir manter meninas e mulheres na nossa área de computação aqui exemplos de algumas atividades que o grupo realiza e como é que o elixir a linguagem de programação elixir chegou até mim é que eu sou um professor que pela minha formação eu trabalhei bastante com lógica para computação com outras linguagens lisp c c++ java então em 2014 2015 eu passei um ano sabático na universidade estadual da carolina do norte lá eu fui recebido pela professora lori williams e ela me sugeriu que eu participasse de meetups são encontros de desenvolvedores de pessoas da área de computação quer dizer não apenas mas são só encontros presenciais de pessoas que têm um interesse em comum então por exemplo eu participei muito desse grupo aqui que é o grupo de métodos ágeis lá da região onde eu estava lá na carolina do norte participei também de vários encontros desse do grupo de ruby e também do grupo de closure que acontecia inclusive na empresa cognitect que é a empresa que está por trás do da linguagem closure então em alguns desses eventos eu participei de outros eventos que que aconteceram lá de de meetups de vez enquanto falavam de linguagens novas eu me lembro muito bem que duas linguagens eram as mais citadas rust e elixir então o mas tudo isso que acontece esses meetups eventos como o que aconteceu em 25 e 26 de maio em são paulo como o elixir brasil e outros eventos que acontecem no mundo todo o coding dojos quem faz isso quem está por trás disso todo mundo fala e que é óbvio é a comunidade mas a comunidade elixir ela é conhecida porque ela quer dizer entre dentro da comunidade muitas pessoas falam muito bem da comunidade e em outras comunidades as pessoas às vezes falam mal ou numa comunidade falam mal de outro então elas têm qualidades e defeitos digamos assim algumas comunidades são mais fechadas outras são mais abertas algumas comunidades são mais receptivas outras são mais arrogantes as pessoas são mais arrogantes dentro da comunidade comunidades que focam mais em competência outras focam mais em marketing mas uma coisa que observei acompanhando a comunidade de elixir desde 2015 2016 2017 passei a participar mesmo acompanhar melhor a partir de 2017 é que todo mundo parecia amar a comunidade de elixir então como essa comunidade está estruturada que eu falo só fala muito comunidade mas o que é comunidade então um uma das coisas que eu coloquei aqui no meu resumo foi uma série de digamos assim de categorias que eu coloquei de itens da comunidade que a gente vai ver nessa apresentação para ver como é que isso ajuda a ter a comunidade ajuda a comunidade de elixir a a comunidade e as qualidades que a gente tanto ama então se eu falar somente comunidade comunidade é somente um grupo de pessoas não representa exatamente o o que o que a gente fala mas por exemplo nesse livro aqui o livro adotando elixir do bem marcos jose evaline bruce state eles falam muito eles usam muito eu fiz um grepe no pdf do livro em muitos momentos eles falam da comunidade de elixir tá certo falar isso é uma simplificação mas na verdade a comunidade de elixir é uma comunidade de prática então é um termo acadêmico que existe para descrever o que se faz nessa comunidade de elixir e de outras linguagens são existem inúmeras comunidades de prática então é mais do que simplesmente um grupo de pessoas então por exemplo nesse artigo científico aqui a gente pode ver que eles falam da comunidade de r que é um linguagem de programação então aqui tem um trecho da página do de um dos criadores do conceito de comunidade de prática e lá ele dá essa definição aqui então comunidade 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 de prática são grupos de pessoas que compartilham um interesse ou paixão no nosso caso elixir por algo que fazem e que aprendem a fazer melhor enquanto interagem regularmente então não basta simplesmente ser um grupo de pessoas que tem um interesse ou paixão eles têm que estar fazendo aquilo e tem que aprender está buscando aprender a fazer melhor interagindo regularmente então isso é que eu defino quer dizer que o é essa definição que eu uso do que é uma comunidade de prática então qual é o meu papel nessa comunidade de prática atualmente então eu eu me vejo mais como um observador participante então eu tento participar mas no meu dia a dia eu sou um professor universitário que tem que dar aula, cor de prova, orientar alunos muitas vezes muitas vezes em temas que não tem absolutamente nada a ver com o elixir mas eu considero fazendo uma pesquisa sobre essa comunidade e participando dela então eu sou um observador participante então nesse tempo que eu tenho sido um observador participante da comunidade de elixir eu observei várias coisas e eu cheguei a esse essa caracterização preliminar que é o que eu vou apresentar aqui então obviamente a comunidade é um grupo de pessoas então vocês podem ver aqui pessoas mas essas pessoas elas exercem papéis e elas conquistam reconhecimentos elas fazem parte de organizações essas pessoas organizam e participam de eventos criam e utilizam artefatos então eu vou falar sobre cada um desses itens nos próximos slides claro é uma caracterização preliminar então nada que eu vou falar aqui é 100% preciso algumas coisas eu posso mudar quando finalmente se eu conseguir publicar um artigo sobre isso aqui mas é importante dizer que se você discorda do que eu vou falar aqui eu quero saber o porquê se eu esqueci algo eu quero que me diga então no final eu vou ter um formulário de contato para você fazer seus comentários então começo com as pessoas então a comunidade de elixir é composta atualmente uma linguagem que foi criada em 2011 já estamos em 2019 por várias pessoas aqui no canto esquerdo vocês veem o criador da linguagem José Valim tem também a Miriam Pena que ela é fundadora da fundação do ecossistema de Erlang Erlang e Erlang é a linguagem que está por trás do elixir a máquina virtual do Erlang o elixir é compilado para a máquina virtual do Erlang aqui tem a Charlotte que organizou o elixir livro sobre o elixir e essas pessoas elas exercem diversos papéis então por exemplo o José Valim ele é membro do core team do elixir então isso é um papel que ele exerce na comunidade a gente teve no elixir Brasil 2019 o André Leopardi dando a keynote final e ele também é membro do elixir core team então vejam o que é um papel algo que começa e pode ter um fim algum momento o André Leopardo o José Valim eles podem não querer mais ser membro do elixir core team eles deixarão de exercer esse papel já um reconhecimento é um pouco diferente porque por exemplo o José Valim ele já foi membro do core team do Rails que é o framework web para Ruby ele deixou ele deixou de ser mas ele vai ser para sempre fundador ou desculpa criador do elixir então é uma coisa que é um reconhecimento que ele não vai deixar de ser mesmo que ele se aposente por exemplo então essa diferença entre um reconhecimento e um papel então a Ana Neisberg ela é fundadora do elixir bridge então isso é um reconhecimento mesmo que ela deixe de atuar no elixir bridge eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente ela sempre continuará sendo fundadora do elixir bridge ok então pessoas é um conceito relativamente simples eu encontrei duas características que eu acho que diferenciam as pessoas as pessoas que exercem papéis e que tem reconhecimento e agora eu vou falar sobre organizações então obviamente existem as organizações sem fins lucrativos como o codamos que organizou o elixir brasil organizou o 1 e o 2 né o 2018 e 2019 organizam vários eventos é uma organização sem fins lucrativos um exemplo de organização sem fins lucrativos importante que foi recentemente criada é a Erlang Ecosystem Foundation que não é só para elixir né para toda a comunidade BIM a BIM é a máquina virtual de Erlang que é usada por elixir e outras linguagens aqui vejam aqui na descrição eles falam de Erlang, Elixir e LFE mas existem outras linguagens então essa é uma fundação sem fins lucrativos que busca aumentar, melhorar o estado do ecossistema das linguagens baseadas na máquina virtual de Erlang então exemplos de organizações sem fins lucrativos outro exemplo que eu gosto muito que várias pessoas recomendam né se você quer aprender elixir qual é o site que você recomenda? claro tem o site da linguagem em segundo lugar geralmente as pessoas recomendam o site da Elixir School porque ele por exemplo ele está traduzido para o português e para diversas outras linguagens e não é uma coisa que tem uma empresa por trás o Elixir School é uma organização é um grupo de pessoas que se organizaram para fazer esse site então eu estou falando aqui não do site né não é o site que a organização é o grupo de pessoas que aqui está destacado aqui isso aqui tem os contribuidores aqui eu mostrei aqui na imagem somente um mas são vários contribuidores inclusive alguns que contribuem com tradução então é uma organização sem fins lucrativos que mantém esse site que ajuda as pessoas a aprenderem a Elixir então não só tem a Elixir School como tem também o blog com resenhas de livros então eles fazem várias coisas e obviamente você tem também as empresas que são as organizações com fins lucrativos que procuram lucrar com a linguagem de programação Elixir então aqui algumas já usam isso como propaganda né exemplo essa empresa americana Rash Rocket que usa isso como um diferencial para ela dizer que trabalha com a Elixir obviamente a linguagem que está a empresa que está por trás de Elixir é a brasileira plataforma tech que o José Valim é co-fundador e um dos sócios e trabalha para a plataforma tech a Erlang Solutions que é uma empresa se salvo engano britânica que apesar dela ter Erlang Solutions na propaganda dela hoje em dia eles falam lá que são uma consultoria de Erlang e Elixir então Elixir entrou nesse nesse nessa descrição dessa empresa e existe até um site chamado Elixir companies que é um site criado e mantido pela comunidade então são várias pessoas que descobrem a tal empresa está usando Elixir em produção vamos colocar aqui então tem esse site aqui já tem quando eu tirei esse print aqui tinha 374 empresas que alguém colocou na lista dizendo que elas essa empresa usa Elixir em produção e obviamente porque que é interessante para essas empresas de certa forma participar da comunidade então por exemplo no no próprio Elixir Brasil várias empresas patrocinaram o evento porque às vezes elas precisam contratar funcionários e é interessante ter esse contato com os membros da comunidade para contratar e existem vários sites que que também ajudam a divulgar essas vagas que essas empresas anunciam o próprio Elixir companies tem o Elixir job board da plataforma tech tem vários sites que já fazem isso além claro daqueles sites mais genéricos que anunciam vagas para todo e qualquer tipo de emprego eventos então a gente eu tô eu tô aqui nesse nessa gravação reprisando a palestra que eu dei num evento que é o Elixir Brasil mas vamos falar de um evento menor que eu organizei aqui em Curitiba que outras pessoas devem ter organizado em outros momentos é o Coding Dojo de... quer dizer, o Coding Dojo é um evento que pode ser feito em qualquer linguagem eu conheci o Coding Dojo com a pessoa que fez um evento, o Ramiro Luiz fez um evento com Python mas eu, num evento de software livre que teve aqui em Curitiba no ano passado eu organizei um Coding Dojo dizendo de antemão que a gente ia usar a linguagem de programação Elixir foi uma forma que eu usei para tentar dizer, olha, vamos divulgar um pouco a linguagem de programação Elixir então foi no dia 24 de outubro aqui na UTF-PR Curitiba existem também em todo o mundo vários grupos de meetups, né? que são esses grupos menores que geralmente abrangem um ou mais cidades que aqui em Curitiba a gente tem um grupo desses, o Elixir CWB então, segundo o site Meetup, existem 220 grupos relacionados a Elixir claro, nem todos esses são exclusivos de Elixir ou tem alguns até que podem estar classificados erroneamente mas... e alguns também desses grupos podem estar lá mas, sei lá, pode fazer dois, três anos que não tem nenhum encontro mas é interessante ver essa distribuição, né? tem vários aqui nos Estados Unidos, vários no Brasil, na Europa e espalhados em todo o mundo então esse aqui é o grupo de Elixir Curitiba eu vejo que tem 475 membros no grupo mais, claro, num encontro típico quando acontece 20, 30 pessoas então esse aqui foi um evento que aconteceu onde o Kelvin Stingen ele apresentou o Phoenix, né? fez um live coding com Phoenix Code Retreat Code Retreat já é um evento um pouco mais... você precisa ter um pouco mais de preparação geralmente é um dia inteiro que você passa programando e eu achei curioso que também é um evento que não precisa ser em Elixir pode ser em qualquer linguagem mas, recentemente, agora em 11 de maio duas pessoas, inclusive um brasileiro, que é o Bruno Azeio organizou esse evento de... esse Code Retreat de Elixir lá em... em Hamburgo né? aqui tem uma foto, várias pessoas aparecendo é... e existem, claro, além desses eventos menores então eu falei de eventos mais locais, uma cidade, várias cidades e tem os eventos que são continentais ou mundiais então... agora a gente vai ter em outubro, salvo engano o Elixir Conf Late... América Latina, né? esse LA de América Latina todo ano, nos últimos dois, três anos, pelo menos tem tido o Elixir Conf europeu e o americano e claro, tem os eventos nacionais, como o Elixir Brasil teve um Elixir Conf no México, esse do meio apesar de não estar escrito em nenhum lugar, mas foi... é interessante que eles colocaram Erlang e Elixir Fest se foi lá no Japão, ou vai ser no... acho que foi agora dia 31 de maio existem outros eventos que eles... eles fazem uma divulgação mais... focando uma cidade, como por exemplo, Cold Bean tem uma... é uma série de eventos, então tem o Cold Bean em Estocolmo que é bem grande, São Francisco... Londres... ah... não... vejam que o de Londres não é Cold Bean, né? que o Cold Bean seria pra Erlang e Elixir o de Londres é Cold Elixir então ele já faz o foco em Elixir tem o Cold Bean Light, que é um Cold Bean um pouco menor vai ter um agora em Budapest, já teve um em Amsterdã lá nos Estados Unidos tem vários eventos regionais também tem o Big Elixir não estou lembrado qual é a cidade do Big Elixir eu acho que é New Orleans, Gig City, eu acho que é Charnooga Elixir Daisy foi lá em Denver em PEX começou em New York City e agora vai ter um... teve também, acho que ano passado, em Los Angeles então esses são eventos mais regionais isso aqui é um tipo de evento um pouco diferente eu acho que não tem uma periodicidade regular, que é o Elixir Bridge que eu falei lá no início, que é a Ana Neisberg que são cursos de Elixir mais focados para mulheres e minorias então foi inspirado num outro projeto, o Rails Bridge e ela adaptou para o Elixir uma coisa que eu me pergunto nessa minha caracterização preliminar se a gente pode dizer que um evento online é um evento mas eu pergunto isso porque, por exemplo, eu falei de meetups geralmente os meetups são encontros presenciais as pessoas vão para o mesmo lugar mas lá no Quênia as pessoas resolveram fazer um meetup no YouTube então eles simplesmente usam lá aquele aplicativo do Google para fazer uma conversa ao vivo e transmitem ao vivo no YouTube aquela empresa que eu falei lá no início de Airlang Solutions eles organizam regularmente webinars eles chamam algum palestrante esse palestrante fala um pouco sobre alguma coisa relacionada a Delixir e depois eles colocam a gravação no YouTube recentemente o Bruce Tate fez foi interessante que o Bruce Tate fez live coding no webinar então ele fez um codificou ao vivo algumas coisas e o interessante de você participar ao vivo eu participei ao vivo é que você pode interagir com o palestrante pode fazer perguntas no YouTube quando já está gravado não dá para fazer isso ah sim uma observação importante é que muitos desses eventos aqui tanto esses aqui regionais CodeBeam o Elixir Brasil a gente sabe que esse ano infelizmente não conseguiu gravar as palestras mas no ano passado as palestras do ano passado estão gravadas disponíveis lá no site então muitos desses eventos eles disponibilizam eles gravam as palestras e colocam o vídeo no YouTube alguns eventos até eles fazem assim então vão liberando aos poucos né uma palestra por semana uma forma de manter o interesse e divulgar o próximo evento e o terceiro item que eu acho que abrange mais coisas é o terceiro é o último item que abrange mais coisas aqui na minha caracterização é o item artefatos eu estou pensando aqui em artefatos eu estou excluindo um pouco código então bibliotecas o código que as pessoas contribuem para a própria linguagem de Elixir isso eu considero que isso é mais parte do ecossistema de software e não vou falar sobre isso eu vou me focar aqui somente em coisas que a comunidade cria para a própria comunidade para aprenderem para divulgarem então é isso que eu estou chamando aqui de artefatos talvez em outro contexto muitas vezes eu vejo em inglês as pessoas falarem sobre learning resources até na própria página da linguagem está lá learning resources são recursos para a aprendizagem então eu estou categorizando esses artefatos aqui primeiro tipo de artefatos são os artefatos que envolvem apenas texto e imagens então por exemplo um post num blog é um tipo de artefato então aqui tem um post num blog que foi publicado recentemente da Sophie de Benedetto explicando como a concorrência funciona no Elixir e na BIM que é um outro exemplo de post num blog falando sobre empresas bem sucedidas que usam Erlang e Elixir então muitas das coisas muitos artefatos de Elixir estão relacionados também com Erlang esses dois casos aqui aqui tem um post do próprio criador de Erlang um dos criadores são três criadores de Erlang quando lá em 2013 salvo engano ele escreveu um post falando sobre como ele gostava como ele conheceu Elixir e como ele estava gostando de Elixir um tipo de artefato que eu gosto bastante são os livros existem vários livros já sobre Elixir eu acho que isso até reflete um pouco a maturidade de uma linguagem quando começam a escrever livros sobre a linguagem é porque ela está ficando madura ou se vocês assistirem o vídeo da palestra do Hugo Barauna que não foi gravado no Elixir Brasil 2019 mas foi gravado em outro evento e foi basicamente a mesma palestra ele fala que foi muito importante para a história do Elixir o momento que o Dave Thomas escreveu um livro sobre Elixir então é interessante que a linguagem Elixir tem muito a ver com esses dois livros aqui esse livro da esquerda o Seven Languages in Seven Weeks foi o livro que o Valin disse que leu e que lá ele conheceu Erlang a máquina virtual de Erlang e gostou bastante e viu que ela podia resolver alguns problemas que ele estava enfrentando quando ele trabalhava lá com o Rails ele era membro do core team do Rails então esse livro foi fundamental para a história, para a existência do Elixir e esse segundo livro é o livro que eu falei do Dave Thomas aqui eu coloquei a capa da versão 1.6 mas ele começou, obviamente, quando ainda não na verdade ele começou o Elixir ainda não estava nem na versão 1.0 e foi muito importante para que várias pessoas conhecessem o Elixir a existência desse livro somente a editora, que é uma editora importante ter decidido lançar esse livro foi muito importante para a história de Elixir esse outro livro aqui o Introducing Elixir também no caso é uma editora eu acho que é até maior que a Pragmatic Programming quando ela também decide lançar um livro sobre Elixir isso mostra para a comunidade geral de desenvolvedores de software que essa é uma linguagem que vale a pena prestar atenção e uma curiosidade é que um livro que foi continuação desse livro 7 Languages in Seven Weeks foi o livro 7 More Languages in Seven Weeks também escrito pelo Bruce Tate mas com outras pessoas com o prefácio do José Valin e Elixir é uma dessas linguagens e curiosamente são sete linguagens e duas são brasileiras tem o Elixir e tem Lua também que é outra linguagem brasileira conhecida no mundo existe um livro em português que é o Elixir do Zero à Concorrência da Casa do Código mas não sei em termos de... se ele está atualizado em relação às novas versões de Elixir eu li, é um bom livro tem esse livro recente aqui também do Bruce Tate e do José Valin Adotando o Elixir do Conceito à Produção tem o livro do Ulisses Almeida eu até ouvi um comentário ontem que esse livro é muito bom porque você pode tirar dúvidas com o autor em português que o Ulisses Almeida é brasileiro no momento está morando na Austônia ele também deu palestra no Elixir Brasil 2019 mas se você entrar lá no grupo do Telegram do Elixir Brasil você pode entrar em contato com o Ulisses e tirar dúvidas sobre o livro lá e esse livro aqui as pessoas falam muito bem dele eu não li ainda mas o Elixir in Action do Sascha Yurik tem uma palestra dele também em vídeo que as pessoas estão falando muito bem e também de uma editora relativamente tradicional na área de desenvolvimento de software que é a Manning ok depois de livros um outro artefato que é muito importante para qualquer comunidade como a gente viu lá na definição lá no início de comunidade de prática as pessoas têm que interagir para ser considerado uma comunidade então elas têm que ter canais de comunicação e obviamente nesse mundo que a gente vive hoje existem inúmeros canais de comunicação um dos principais canais de comunicação para a comunidade de Elixir é o Elixir Forum então inicialmente quando logo que a comunidade logo que Elixir começou a ter usuários né tinha um grupo no Google até hoje existe esse grupo lá mas tem uma última mensagem lá dizendo olha a partir de agora usem o Elixir Forum então tem vários tipos de discussões aqui algumas com muitos views muitos comentários threads longas de comentários mas geralmente é uma coisa bem gerenciada né tem a classificação por cores por tipos de perguntas você pode pedir ajuda ah deu esse problema aqui comigo o que é que eu faço esse é um canal de comunicação outro canal de comunicação é o Slack o Slack existe um canal Elixir quer dizer existe eu não sei como se fala mas existe um Slack um grupo de Slack para o Elixir tem as pessoas tem muita gente lá qualquer momento que você for lá se você tiver alguma dúvida você pode fazer perguntas e vai ter pessoas lá para responder um lugar que talvez não seja o ideal para você tirar dúvidas mas que às vezes acontece é esse caso aqui foi interessante esse caso aqui foi interessante porque a pessoa fez uma pergunta e o próprio criador do Phoenix que é uma biblioteca para um framework web para Elixir o próprio criador do Phoenix viu a pergunta e respondeu para a pessoa que fez a pergunta existem claro sites que são genéricos e lá eventualmente você pode encontrar alguma discussão sobre Elixir como o Hacker News aqui nesse dia aqui estava tendo uma discussão sobre um blog post da empresa Discord que usaram Rust para escalar Elixir para 1.1 milhão de usuários concorrentes existe o reddit também o r barra elixir no reddit aqui a mesma matéria sendo discutida aqui o Stack Overflow tem também questões com o Elixir tem o Stack Overflow em português que é um dos poucos lugares que você pode fazer perguntas em português sobre Elixir o próprio site da linguagem Elixir ele indica também aqui o Twitter a conta no Twitter e indica o IRC free node IRC do Elixir eu nunca usei mas eu lembro que eu perguntei durante a apresentação lá no Elixir Brasil 2019 alguém disse que continua a existir esse grupo aí o que mais tem também o Elixir no próprio Discord tem um grupo lá de pessoas discutindo Elixir aqui eu achei interessante porque isso aqui é um outro tipo de artefato mas existe um mini documentário acho que eu vou falar mais na frente sobre isso e um grupo que eu acho bem interessante para brasileiros é o grupo Elixir Brasil no Instagram então quando eu tirei esse print aqui a gente estava com 997 membros mas agora a gente já passou já tem mais de mil membros e é um grupo onde as pessoas discutem Elixir em português não é para não é para questões mais técnicas e relacionadas mesmo a comunidade de Elixir até porque existe um outro grupo que é o Elixir Brasil off topic para quem quiser discutir outras coisas simplesmente socializar com a comunidade de Elixir mas isso aqui é mais para questões técnicas aqui né um exemplo aqui alguém postou uma um blog post alguém fez um comentário você pode também acompanhar o que está acontecendo na comunidade de Elixir usando a hashtag myelixir status no twitter simplesmente põe lá no campo de busca e aqui no top você vê os tweets que estão mais com mais interações no latest você vê os mais recentes não são muitos tweets por dia mas tem bastante e é curioso algumas pessoas usam o myelixir status outras usam elixirlang então por exemplo nesse tweet aqui ele está falando de uma de um evento que senão eu não falei dele na parte lá de eventos mas é um evento que é uma espécie de competição é o spawnfest onde você pode programar em erlang, elixir, fenix as linguagens que rodam na máquina virtual BIM esses aqui são os avaliadores desse evento e vejam que esse evento aqui quando ele tweetou ele só usou a hashtag elixirlang não usou myelixir status curiosamente você encontra até mesmo no facebook um grupo elixir brasil não tem muita atividade tem bastante membros aqui no dia que eu tirei o print 871 mas não vejo muita atividade nesse grupo tem um grupo também que não é só de brasileiros um pouco mais de membros apenas 1153 mas também não tem muita atividade mas existe se quiser perguntar alguma coisa lá é possível um dos meus artefatos favoritos são os podcasts um tipo de artefato favorito meu são os podcasts existem vários podcasts esse aqui é o elixir fountain do johnny win que já está aí no episódio quando eu tirei esse print aqui episódio 81 acho que é o podcast exclusivamente dedicado a elixir mais antigo depois veio o elixir talk aqui eles estão colocando 145 mas na verdade eles começaram no 101 então eles tem uns 45 46 episódios o elixir talk tem o elixir outlaws estava aqui nesse dia estava no episódio 39 tem o elixir mix que eu até fui convidado para falar nos próximos dias com o pessoal do elixir mix esse aqui é o que tem mais cara assim de ser profissional eles começaram acho que desses quatro eles começaram por último mas eles já estão com 52 episódios esse podcast aqui da empresa smart logic a primeira diferença é que é um podcast de uma empresa e eles fizeram uma temporada sobre a elixir então a primeira temporada do podcast smart software with smart logic foi sobre o elixir mas a próxima temporada talvez não não seja e na história do elixir é muito importante esse podcast aqui brasileiro o groc podcast do carlos brando e rafael rosa fu que já acabou pelo menos quer dizer eu nunca mais vi um episódio novo mas eles mantém a página com os arquivos lá e eles fizeram eu acho que em 2013 2014 uma série três episódios entrevistando José Valim sobre o elixir e antes disso eles fizeram também com José Valim uma série sobre Erlang e nessa série eu acho que no terceiro episódio o José Valim explicou que estava fazendo criando o elixir porque que ele estava criando o pessoal tem uma parte que eles até zombam bastante da sintaxe de Erlang meio que colocam como se fosse uma das ações para criarem para o José Valim criar a elixir é que a sintaxe de Erlang era muito feia então escrevi um blog post sobre isso em inglês aqui né vários links que eles colocam interessante que aqui um dos links que ele coloca é o onde é que está aqui ah isso aqui é interessante é exemplo de código em Erlang que é um link que mostra como eles dizendo olha como Erlang é feio e em algum lugar tem aqui o github do elixir aqui ó a linguagem criada pelo pelo valim que vai vai para o github na época era o github do elixir mas era na própria conta do José Valim hoje não é mais então é um link que está quebrado existem vários outros artefatos então tem algum algumas empresas sites que fazem screencasts gravam screencasts né aquelas a pessoa codificando você fica vendo só a tela da pessoa codificando tem como eu falei as palestras gravadas de eventos tem várias e várias palestras gravadas de eventos tem pessoas fazendo live coding então até teve uma sessão no próprio elixir Brasil 2019 com três pessoas que fazem vídeos sobre elixir se não me engano duas delas faziam live coding né uma delas fazia screencasts e duas faziam live coding quer dizer eles anunciavam lá no twitter ó vou tá programando tá horário lá eu acho que o pessoal que faz live coding faz no twitter né no site twitter só vou tá lá programando em elixir tal coisa aí e aí as pessoas se logam ao vivo interagem o próprio josé valim no quando teve aquele é uma espécie de competição desafio advent of code o josé valim fez várias sessões de live coding no link no canal dele lá no twitter existe existem vários outros sites que são não não são de elixir mas que tem sessões de elixir como por exemplo o exorcism que faz que tem uma parte sobre elixir esse exercício é assim você tem um exercício lá você escreve o programa em elixir e você não tem resposta imediata se está certo ou se está errado porque aquilo vai pra alguém e se alguém dá por exemplo eu fiz e eu fazia assim ah a pessoa respondia tá certo mas você podia fazer desse outro jeito aqui faça a nova versão então eu me lembro que eu precisei de duas ou três interações pra pro mentor do de elixir lá no exorcismo dizer tá ok seu código tá tá bom essa aqui é uma iniciativa bem interessante são cartas pra você aprender elixir então flashcards então de um lado tem uma questão do outro lado tem a resposta tem os elixir corns que também não é uma coisa que foi criada para o elixir mas que tem a versão elixir eu acho que existe ruby corns e talvez outras linguagens é uma forma isso aqui é no computador você vai lá você instala e você ele vai fazendo perguntas e você vai respondendo no seu terminal existe newsletters porque veja são tantas coisas tantos links principalmente blog posts posts em blogs são muitos sobre elixir e como é que você vai saber e a comunidade quer dizer não existe uma organização ah eu sei que por exemplo lá no elixir forum tem uma thread só sobre posts em blogs mas nem todo mundo que que postam alguma coisa sobre elixir vai lá e diz ó postei isso aqui sobre elixir então tem esse pessoal das newsletters que organiza e diz a própria plataforma tech tem uma newsletter sobre elixir tem tem mais um ou duas que são newsletters onde você recebe só um resuminho do ó os principais posts sobre elixir essa semana foram esses aqui cursos online eu sei que tem cursos em udm e essas outras coisas acho que alguém falou até no elixir brasil que o próprio jose valim dois mil e quinze eu acho fez um curso online criou um curso online e até hoje está disponível dave thomas que foi o autor do livro do primeiro livro sobre elixir tem um curso online sobre elixir e aí eu pergunto o que mais ah teve uma coisa que foi que aconteceu interessante que foi primeira vez que eu vi foi uma live que o pessoal da plataforma tech fez depois do elixir brasil então eles fizeram uma live está lá disponível no youtube vocês podem entrar lá no canal da plataforma tech para ver e eles ficam ficaram lá é conversando sobre como foi o evento elixir brasil então um ótimo resumo para quem não foi um bom lembrete para quem foi e como foi uma live claro teve interação na hora mas agora você não pode mais interagir ah teve também uma pessoa que escreveu um resumo das palestras num post em blog minhas preocupações então ok eu estou estudando a comunidade de elixir como observador participante então o que eu me preocupo que eu quero evitar é que sei lá a gente perca uma espécie de pureza e identidade da linguagem eu vejo as pessoas sempre falando tão bem da comunidade de elixir eu espero que isso não se perca com o passar do tempo outra preocupação obviamente é o excesso de informação como eu falei tem muitos artefatos eu acho que muitas coisas que você pode fazer para estar de olho no que está acontecendo em elixir agora se você for fazer tudo você simplesmente não vai ter tempo para trabalhar então são é muita informação tem que tomar cuidado com isso e obviamente eu me preocupa também certas certas formas de você se atualizar que atrapalha um trabalho focado como por exemplo slack ou telegram então eu procuro entrar no telegram sei lá à noite só porque se eu for ficar olhando a fazer uma pergunta e esperar a resposta e ficar lá a gente não consegue se concentrar no que realmente a gente precisa fazer trabalhos futuros então eu pretendo analisar questões específicas da comunidade e meus trabalhos futuros eu já fiz uma survey com apliquei um questionário com participantes do elixir fórum eu gosto muito de podcasts pretendo fazer alguma coisa em relação a podcasts por exemplo uma observação interessante que alguém fez lá no telegram foi assim tem coisa que simplesmente é muito melhor você ler um blog post do que escutar um podcast tem um tipo de conhecimento que é adequado para podcast e tem um tipo de conhecimento que não é adequado para podcast quais são também seria interessante comparar a comunidade de elixir com as comunidades de outras linguagens então erlang, closure então erlang é uma comunidade bem mais antiga e existe uma certa interseção entre erlang e elixir closure é uma linguagem já acho que não tem quase nenhuma interseção mas o elixir ele se inspirou um pouco em closure na palestra do Hugo Barauna ele falou sobre isso como José Valinho usou alguns conceitos de closure em elixir Kotlin que é uma linguagem interessante é uma linguagem mais ou menos da mesma idade de elixir mas que é muito mais conhecida por quê? porque ela tem uma empresa gigantesca por trás que é a Google ah, recentemente no twitter interagindo com as pessoas eu via pessoas falando sobre a linguagem Pony P-O-N-Y outra linguagem que eu via é Piquet então seria interessante comparar a elixir e talvez até usar isso que eu estou estudando como uma espécie de orientação para essas outras linguagens para elas crescerem em sua comunidade avaliar a maturidade das comunidades são várias coisas que eu posso fazer não quer dizer que eu vou conseguir fazer tudo mas são ideias para trabalhos futuros então recapitulando então a comunidade elixir da forma que eu vejo hoje em dia aqui é um grupo de pessoas que exercem papéis que conquistam reconhecimentos que fazem parte de organizações que organizam eventos então aqui um agradecimento público ao pessoal que organizou esse evento Elixir Brasil foi maravilhoso Elixir Brasil 2019 que participam de eventos, muita gente, acho que teve mais de 400 pessoas no Elixir Brasil 2019 não estou lembrado do número exato, mas acho que foi isso que falaram mais de 400 pessoas se as pessoas criam artefatos, utilizam artefatos então por exemplo, você pode contribuir, não necessariamente você precisa criar um artefato mas às vezes é bom, é um bom exercício você escrever um post num blog às vezes você pode simplesmente traduzir por exemplo, o pessoal que traduziu a Elixir esculpa para o português é um trabalho muito útil para quem não tem tanta facilidade com o inglês e às vezes você pode só utilizar o artefato, agradecer, dar um feedback e a mensagem final é que a comunidade de Elixir somos nós todos nós que temos interesse na comunidade de Elixir que temos interesse em Elixir, que estamos interagindo com todo mundo que faz parte da comunidade de Elixir somos nós então contribuam, às vezes basta traduzir, não precisa ser ah, vou escrever, vou criar uma nova biblioteca não precisa começar por aí, às vezes só uma tradução, às vezes só relatar seu processo usem o que é feito, tratem bem quem contribui recentemente a gente perdeu na comunidade de Elixir o Joe Armstrong então, o Joe Armstrong era um co-criador de Erlang, como eu já falei então, algumas pessoas dizem puxa, eu devia ter agradecido mais a ele então, agradeçam, agradeçam José Valim, agradeçam o Chris McCord agradeçam a Alda Rocha, agradeçam o João Brito todo mundo que ajudou em alguma coisa na comunidade de Elixir sempre que possível agradeça e quando for dar um feedback, tente dar um feedback construtivo construtivo e educado organizem meetups não precisa muita gente para fazer um meetup 5, 10 pessoas, já dá para fazer uma reunião com as pessoas às vezes tem gente que faz meetup em um bar mesmo para conversar sobre sua experiência com a linguagem palestras, ministrem palestras em universidades vários professores universitários como eu querem gente do mercado para ir lá dar palestra para os seus alunos organizem coding dojos façam um episódio de podcast não precisa fazer um podcast, uma série de podcasts às vezes você simplesmente junta dois, três amigos às vezes só duas pessoas mesmo vão lá gravam uma conversa sei lá, uma pessoa que tem um pouco mais de experiência com eles gravam uma conversa, faz o upload lá no Soundcloud aquilo já é um episódio de podcast não é um podcast como um anti-cast não sei se vocês sabem mas aqui na UTF-PR Curitiba foi que se formou que fez doutorado Ivan Mizanzuki que é um dos principais podcasters do Brasil mas se vocês verem como ele começou ele começou com coisas bem mais simples hoje ele tem dois podcasts bem grandes que são o anti-cast e o Projeto Humanos então vocês não precisam ah, vou fazer um podcast que vai ter um episódio por semana faça uma coisa, faça uma gravação faça isso que eu estou fazendo aqui simplesmente vou lá no YouTube falem alguma coisa então tem várias formas de você contribuir e aí eu deixo aqui no final esse link aqui o bit.ly Elixir Brasil Forme que é para quem tiver interesse em participar em futuras pesquisas que eu vou fazer vocês só precisam responder no que vocês têm interesse como vocês têm interesse e simplesmente responder não te obriga a fazer nada quando eu quiser fazer alguma coisa eu vou entrar em contato e você vai poder dizer não então fica o link e é isso essa foi a minha apresentação no Elixir Brasil 2019 muito obrigado a todos tchau